Olá, os filmes de Hollywood, o exoesqueleto é realidade. Heróis esbanjam forças e superpoderes, muitas vezes auxiliados por estruturas acopladas ao corpo. Na vida real, o equipamento que a princípio foi desenvolvido para criar os super soldados para as guerras, ganhou um fim muito mais nobre, ajudar na reabilitação de pessoas com paralisia motora. À medida que a tecnologia e as pesquisas para esse fim avançam, cresce a esperança para pessoas em todo o mundo, com a promessa de devolver movimentos e capacidade de andar a milhares de pacientes. Matéria de capa está começando, fique com a gente. Estudos revelam benefícios extras na reabilitação com o uso dos exoesqueletos. Muito mais do que voltar a andar, a estrutura proporciona alívio da dor, sensação geral de bem-estar e elevação da autoestima. Dois novos estudos foram apresentados por pesquisadores do Centro Bergmanstrost, na Alemanha, Universidade de Miami, Miller School of Medicine e Hospital Montsinay, em Nova Iorque. No primeiro estudo, realizado pelo Projeto Miami, indivíduos com lesões completas da medula espinhal relataram redução na intensidade da dor durante o período de estudos com os exoesqueletos. A primeira série de casos estudados abordou vários sistemas do corpo e complicações para examinar onde o exoesqueleto biônico pode beneficiar a saúde e as funções do organismo. Os participantes do estudo foram capazes de caminhar no dispositivo vertical em velocidades lentas, mas confortáveis até uma hora sem fadiga. Melhoras significativas foram observadas quanto à intensidade da dor e de marcadores associados às doenças cardiometabólicas. Agora serão realizadas investigações de acompanhamento. Os cientistas envolvidos no projeto estão animados e agora buscam maneiras de expandir os benefícios do movimento biônico para a prevenção de complicações médicas secundárias. Em outro estudo sobre qualidade de vida, os pacientes relataram que a dor diminuiu ao andar num exoesqueleto, que pode ajudar a reduzir a medicação e os efeitos colaterais. Houve também redução na rigidez muscular e melhora geral na qualidade de vida. Todos os indivíduos observados afirmaram que a capacidade de levantar e andar trouxe efeito positivo no bem-estar mental. Muitos descreveram como incrível poder olhar alguém nos olhos novamente. O projeto Andar de Novo é coordenado pelo Instituto Internacional de Neurociência, em Natal, no Rio Grande do Norte. 150 cientistas do mundo todo participaram da iniciativa que pode mudar vidas. O projeto Andar de Novo surgiu das pesquisas feitas pelo médico brasileiro Miguel Nicoleles. O objetivo era devolver a capacidade de caminhar para quem perdeu o movimento das pernas. Os estudos foram conduzidos no Instituto Internacional de Neurociência de Natal. 156 cientistas de vários países participam do consórcio responsável pelo projeto. O exoesqueleto é uma parte do projeto que tem como principal objetivo a interação cérebro-máquina. Sensores são responsáveis por captar os impulsos elétricos do cérebro e transformá-los em comandos para o equipamento. Nas primeiras experiências, um macaco conseguiu controlar braços virtuais e identificar a forma de cubos e bolas. Depois, foi a vez de dois camundongos dividirem sensações através de chips implantados no cérebro. Os avanços obtidos na pesquisa de interação cérebro-máquina abrem caminho para outras descobertas em várias áreas da medicina. Vamos pegar o sinal aqui, que continua sendo produzido, mesmo uma pessoa que ficou paralisada, usar tudo que a gente tem de computação e microeletrônica para decodificar o pensamento motor e mandar o resultado em sinal digital para uma veste robótica, que a gente chama de exoesqueleto, que vai traduzir o pensamento da pessoa em movimento e vai carregar o corpo que não pode mais se mover. Então, quando você parar para pensar, a ideia é muito lógica. Nós publicamos isso em 1999, em 2000 a gente teve um artigo muito grande, e logo a seguir a gente escreveu um artigo da Scientific America propondo isso. E foi uma agazarra, porque todo mundo achou que era coisa de infecção científica. É importante esclarecer para as pessoas, isso não foi decidido porque tinha a Copa do Mundo. Isso já vinha sendo feito num crescente. A coincidência foi muito grande, porque havia uma oportunidade de demonstrar para o mundo que isso está para chegar. A Copa do Mundo é só o primeiro passo, literalmente. É uma demonstração que se houver investimentos, se houver decisões políticas, não só aqui, mas fora, a gente vai, num futuro, que é um futuro das nossas vidas, 10 anos, eliminar cadeiras de rodas do nosso cotidiano. Isso vai ser peça de museu. Se houver uma decisão de fazer isso, porque cientistas só não conseguem fazer isso. Não é apenas a medicina que se beneficia das soluções permitidas pelos exoesqueletos. Aliás, quem deu os primeiros passos foi a indústria da guerra, em busca do super soldado. A ideia é que a estrutura aumente a força, a velocidade e a resistência.